Bem-vindos a Miriam Klagamawa TV. A pro-família é contra os jovens. Uma história verídica. A minha colega de trabalho está chorando sentada no soalho do nosso quarto das crianças. A namorada do seu filho está grávida. Ambos ainda jovens e em formação. Eles procuraram conselho no pro-família. Mas, ao invés de lhes mostrarem um caminho como eles nesta situação poderiam terminar a formação tendo eles o bebê, somente lhes foram dadas informações sobre as leis sobre o aborto e os correspondentes endereços. Do pro-família, nenhum vestígio. Esta forma de agir não nos surpreende se nós observamos a ideologia dos fundadores e patrocinadores. Pro-família, fundado em 1952 e hoje é operador de clínicas de abortos, partiu dos esforços da Eugênica, nos anos 1920 adiante. A estes esforços para a redução e seleção da população, até hoje nada mudou. Se esta notícia tocou teu coração, dê-a conhecer teus amigos e conhecidos, para que muitas pessoas acordam e vejam que nem tudo o que brilha é ouro. Até a próxima, com novas notícias. Até a próxima, com novas notícias.